Pessoal, número 6, quero perguntar, quem está maratonando revisa aí com a Tia Bel, fala aí nos comentários, gente, se vocês estão estudando muito nesse revisa. Porque agora a Tia Bel vai ajudar vocês com a de número 6, mas antes, pessoal, dê um curto aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal, porque a Tia Bel sempre vai estar aqui ajudando vocês. Então, bora lá fazendo a letra A da número 6 que pede pra calcular o valor de cada uma das expressões a seguir. Letra A, 2,04 menos 5 vezes 1,4. Então, primeiro nós vamos conservar, gente, porque, olha só, nós temos aqui uma subtração e uma multiplicação. Na expressão numérica, primeiro se resolve a multiplicação, tá? Então, nessa letra A, vamos conservar 2,04, o sinal de menos, vamos fazer 5 vezes 1,4. Vou multiplicar aqui, 5 vezes 4,20, vai 2, 5 vezes 1,5, com 2,7. Então, ficou 7, né? Coloca a vírgula, aqui é 7. Agora é só a gente subtrair, 2,04 menos 7. Claro que eu vou colocar o 7 em cima, o 2,04 embaixo. Por que, Tia Bel, que tem que ser colocado o 7 em cima? Nessa subtração aqui, o 7 é maior. O número maior fica em cima, o número menor fica embaixo, tá? Essas casas vagas a gente coloca 0, certo? Fica assim, ó. Pega emprestado, 10 menos 4, 6. Aqui fica valendo 9. Aqui fica valendo 6. Menos 2, 4. A resposta, 4,96. Mas, como o 7 é maior, o sinal dele é menos, a gente coloca menos 4,96. Só escrever aqui, menos 4,96. A letra A está pronta. Vamos fazer essa letra B agora. Essa letra B, temos aqui, ó. Um parêntese com menos 3 sobre 10, mais abre colchete. Aí vem um parêntese menos 15 sobre 4, mais 7 sobre 4. É claro que nós devemos resolver dentro do colchete primeiro. Esses dois aqui primeiro, fazendo joguinho de sinal. Isso aqui a gente conserva. Então, eu vou conservar isso, ó. Que eu nem vou colocar parêntese, não precisa. Menos 3 sobre 10, mais, abre o colchetão. Aí aqui, ó, eu vou colocar menos 15 sobre 4. Vou fazer mais com mais e mais. Conserva o 7 sobre 4 e fecha o colchetão, viu? Eu eliminei o parêntese fazendo joguinho de sinal. Agora, vou resolver dentro do colchete essa operação com essas duas frações. Conserva aqui, menos 3 sobre 10, mais. Pro colchete sumir aqui, nós vamos fazer assim, ó. Resolver 15 sobre 4 mais 7 sobre 4, eu conservo o sinal de menos aqui. Eu não vou poder tirar o colchete agora, né, gente? Vou precisar conservar o sinal de menos. Aí, eu vou colocar o 4 aqui. Esses dois 4 você conserva e faz menos 15 mais 7. Fica menos, o menos já está aqui, né? 15 tira 7, fica 8. Sobre 4. Tá diminuindo. Agora, eu vou fazer joguinho de sinal. Menos 3 sobre 10. Mais com menos é menos. 8 dividido por 4, 2. Agora, aqui, ó. Ficou uma fração no número inteiro. Eu coloco 1 embaixo do 2. Vou fazer a regrinha do mínimo múltiplo comum, como eu já tenho ensinado em outras tarefas aí atrás, tá? Vou fazer aqui, ó. Tracinho, sinalzinho de menos, sinalzinho de menos, tracinho. Ó, mínimo múltiplo comum entre 10 e 1, aí vai ficar tudo reduzido a 10 aqui, ó. Certo? Tudo reduzido a 10. 10 dividido por 10, 1 vez 3, 3. 10 dividido por 1, 10 vezes 2, 20. Certo? Feito isso aqui, o que que eu posso fazer? Eu conservo o 10, que é tudo igual aqui, né? Menos 3, menos 20, menos 23. Menos 23 sobre 10 é a resposta. É só a gente vir aqui na letra B e escrever menos 23 sobre 10. Mais uma vez eu falo. Tem que ter essas continhas pro professor de vocês. Ele não vai aceitar só a resposta final, não, tá? Vamos para a letra C agora. Observem a letra C. Eu tenho entre parênteses 3, menos 1,7. Vezes aí o outro parênteses 3, mais 1,7. É lógico que eu tenho que resolver dentro do parêntese primeiro, tá? 3, menos 1,7. Vamos pôr aqui a letra C. Aqui a gente vai fazer 3, menos 1,7. Coloque um zero aqui em cima. Fica 10, menos 7, 3. Valendo 2, menos 1. Ficou 1,3, tá vendo? Então, aqui é 1,3 vezes... Agora, eu vou fazer 3. 3, mais 1,7. Agora, a continha é de mais. Certo? Abaixa o 7. Na de mais, pode abaixar, viu, gente? Senão, tem problema. E 3, mais 1, 4. 4,7. Então, o final aqui ficou 1,3 vezes 4,7. Certo? Vamos multiplicar. 1,3 vezes 4,7. Vamos ver quanto que vai dar. 7 vezes 3, 21. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4. E 1 que foi, 5. Soma-se tudo. Abaixo 1. 9 mais 2, 11. Vai 1. Mais 5, 6. A vírgula é após duas casas. Então, eu conto 1 a 2 e coloco aqui, certo? Então, a resposta da letra C é 6,11. É só vocês colocarem aqui 6,11. Agora, a gente vai fazer a letra D. Ok? Nessa letra D, observa aqui, ó. Nós temos 2 menos 1 terço, vezes 2 mais 1 terço. Primeiro, vamos resolver dentro dos parênteses, tá? Isso que a gente tem que fazer. Aí, pra isso, eu tenho que ver quanto que dá 2 menos 1 terço. Certo? Coloco 1 embaixo do 2. Vou fazer isso aqui, ó. Coloco 3. Minimo de comando 1 e 3 é 3. Eu faço 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6, menos 3 dividido por 3, 1, vezes 1, 1. Aí, 6 menos 1, 5. Fica 5 sobre 3. Então, começa com 5 sobre 3, vezes... Agora, eu vou fazer 2 mais 1 terço. Fica 2 mais 1 terço. Coloco 1 embaixo do 2. Aí, eu coloco aqui, 1 e 3 é 3. Mesma coisa, só que agora é mais, tá? 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. Mais 3 dividido por 3, 1, vezes 1, 1. Então, aqui fica 6 mais 1, 7 sobre 3. Então, aqui 7 sobre 3. Para finalizar, eu faço 5 vezes 7 e faço 3 vezes 3. 5 vezes 7, 35. 3 vezes 3, 9. Então, a resposta ficou 35 sobre 9. É só você escrever aqui. 35 sobre 9. Terminamos a letra D. Agora, vamos fazer a letra E e a F. Bora para a letra E. Na letra E, tem um parênteses a ser resolvido primeiro e por último a divisão, tá? Parênteses primeiro. Então, aqui, ó, na letra E, a gente vai copiar aqui, ó. Menos 2 sobre 5, que eu estou repetindo, mais esse 0,3, temos que transformar em fração. Lembra, gente? Ensinei isso nas primeiras tarefas também, tá? 0,3 fica 3 sobre 10. Quem for bom de memória vai lembrar disso que eu falei, tá? Agora, dividido por, conserva 10, ok? Agora, o que fazer, tia Bé? O mínimo múltiplo comum, tá? Vamos fazer aqui, ó. Coloco menos, que é esse menos. Põe o tracinho da fração. Põe o sinal de mais. E põe o tracinho aqui, tá? Fechou. Dividido por 10. Agora, vamos resolver aqui dentro. Ó, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10, gente, é o próprio 10. Eu nem vou fazer aquela fatoração, não, mas se vocês quiserem, vocês fazem. Entre 5 e 10, coloca assim na barrinha, ó, e faz, vocês vão achar essa resposta aqui, tá? Não vou fazer dessa vez, não. 10 dividido por 5 é 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10 é 1 vezes 3, 3, certo? Agora, aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Então, é, menos 4 mais 3 fica menos 1 sobre o 10, você conserva. Dividido pelo 10 que tá aqui de fora, certinho? Agora, o que fazer? Você vai conservar, você coloca o 1 embaixo do 10, conserva a primeira fração. O dividido vira vezes, e 10 sobre 1 passa a ser 1 sobre 10. Lembra da regrinha? Sempre tem falado sobre isso aqui. Agora, pra finalizar, só multiplique esse com esse e esse com esse. Menos 1 vezes 1, menos 1, certo? Agora, 10 vezes 10, 100. Terminamos a resposta da letra E. Menos 1 sobre 100, vou colocar aqui, menos 1 sobre 100. É a resposta da letra E. Agora, vamos fazer a letra F. A letra F, vamos lá. Ó, a letra F, eu tenho que resolver a divisão e depois a multiplicação. Essa aqui é fácil, ó. Conserva a primeira fração, a divisão vira vezes o inverso da segunda. Então, fica 10 sobre 1 vezes, e conserva essa aqui, 2 sobre 3. Agora, aqui, multiplica tudo, coloca aqui, multiplica tudo o denominador e coloca aqui. Então, vamos lá. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 2, 60. Sobre 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 60 dividido por 6 é 10. Essa aqui está pronta. Então, a letra F, a resposta é 10. Agora, vamos fazer a última do pacote, a última bolacha do pacote, que ela sempre é a melhor. Vamos ver se ela é a melhor mesmo, gente? A bolachinha, a última bolachinha do pacote, vamos ver. Tá, aqui a última bolachinha do pacote, a letra G. Ó, na letra G, nós temos 8 décimo menos 3 quartos, dividido por 4 décimo menos 1 quinto. Então, esse 8 décimo, vamos escrever em fração, ele fica 8 sobre 10, que é 8 décimo, né? Menos, repete 3 sobre 4, fecha parêntese, dividido, não tinha pedido nem pra abrir o parêntese, né, gente? Abre parêntese, 4 décimo, escrevo 4 sobre 10, menos 1 quinto, certo? Vamos fazer o mínimo múltiplo comum aqui dentro do parêntese, gente? Então, vamos. Ó, o mínimo múltiplo comum é entre 10 e 4, a gente tem que colocar o 4 e o 10 na barrinha. Dá pra dividir por 2, 4 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5, beleza? Agora, o 2, ainda dá por 2, 2 dividido por 2, 1, abaixa o 5. Agora, o 5 é só por 5 mesmo, abaixa o 1, 5 por 5, 1. Feito isso, multiplica tudo aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Esse 20 vai ficar aqui, ó, embaixo, desce o sinal de menos. E aqui embaixo também, fecha o parêntese, dividido. Agora, eu faço essa parte cá. Ó, 20 dividido por 10, 2 vezes 8, 16, certo? Beleza, 20 dividido por 4, 5 vezes 3, 15. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Coloca isso aqui, menos, e coloca a outra parte aqui, a barrinha da fração. Ó, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 5 é o próprio 10. Eu não vou fazer essa fatoração aqui, não. É só vocês colocarem aqui, ó, o 5, o 10 e fatorar, vocês vão achar esse 10 aqui que eu tô colocando, tá? Então, coloca 10 aqui, 10 aqui, ó, 10 dividido por 10, 1 vezes 4, 4. 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2, ok? Agora, o que que a gente vai fazer? Eliminar esse parêntese, a gente vai fazer assim, ó, 16 menos 15 é 1, sobre, conservo 20. Dividido por 4, menos 2, é 2, sobre, 10. Pra finalizar agora, conservo a primeira fração, 1 sobre 20, o dividido vira vezes, e o 2 sobre 10 fica 10 sobre 2. Feito isso, ó, 1 vezes 10, 10. 20 vezes 2, 40. 10 sobre 40, simplifica tudo, pra ficar simplesinha essa fração, divide tudo por 10, pra simplificar. 10 dividido por 10, 1. 40 dividido por 10, é 4. Então, 1 quarto, 1 quarto é a resposta da letra G. Tá aí a última bolacha do pacote pra vocês, bem caprichadinha. A única coisa que eu peço pra vocês por hoje é o curta no meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus colegas, e na próxima atividade eu vou ensinar das 7 para a frente. Até mais, pessoal. Boa noite, porque é que agora está de noite. Um grande abraço da Tia Bel. 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 Transcrição e Legendas por Quintal